E olha só que história, que sufoco. Passageiros de um avião tomaram um susto num voo entre Natal e São Paulo no fim de semana. O revestimento de uma das turbinas se soltou logo depois da decolagem. As imagens gravadas com o celular mostram o momento em que o capô de um dos motores se despreende. O avião estava decolando do aeroporto de Natal. Alguns dos 166 passageiros entraram em pânico. Estourou a asa aqui, pô. Estourou a turbina, a turbina. Avisa! Pelo amor de Deus! Calma, gente. Calma, calma. Estourou a turbina aqui, abriu. Aqui, gente. Estourou a turbina, só descobriu aqui a proteção. Calma, calma. O piloto sobrevoou a cidade de Natal por uma hora para despejar o combustível. O avião aterrissou sem problemas. Ninguém ficou ferido. Segundo a TAM, o incidente não afetou o desempenho do motor. E o comandante seguiu os procedimentos de segurança. Os passageiros seguiram viagem duas horas depois, num outro avião.